Sei muito bem que nem todo mundo tem condições de tá abrindo caixas ou comprando skins Por isso eu resolvi procurar um método pra poder jogar CSGO Sem precisar gastar nada, usando as suas skins preferidas e... Então né, o resto você vai ter que acompanhar o vídeo, então... Bora pra intro né Então galera, esse aqui é o site, não tem muito segredo tá Vocês vão baixar a torrent aqui, cswarzone.csgo, vou deixar aí na descrição O que eu baixei foi esse aqui, fullsetup torrent, mas tem outras versões aqui Tem o fullsetup pelo mega, instalação online, antigo setup, parece que eles atualizaram, trocaram o modelo, não sei E tá aqui, deixa eu traduzir aqui pra vocês Tem aqui notas importantes Alguns softwares antivírus podem detectar vírus falso-positivos Ou seja, é bom você, por exemplo, desativar seu antivírus na hora da instalação Porque o antivírus pode detectar como um vírus e bloquear o arquivo Ou destruir o arquivo do seu PC Aí você vai ter que baixar de novo Use um bom software antivírus como Avast ou S7 Node 3 Esse eu não entendi direito Se o lançador travar, execute com direitos de administrador Na verdade é bom sempre executar com direitos de administrador, tá Pra quem não sabe, por exemplo, você chega aqui no csgo Não, csgo não Um arquivo qualquer Aí, deixa eu ver Pô, aqui não tem, cara Aqui no BDCAM Aqui, executar como administrador E tá aqui Na primeira inicialização Clique no botão atualizar Para baixar os arquivos do jogo Por exemplo, quando vocês baixarem Deixa eu fechar aqui Quando vocês baixarem o jogo Já tiver instalado aí no seu PC Tô tentando sair, né Tá, agora foi Aí vai ter esse íconezinho aqui, ó Esse escudo Vocês vão abrir Vai ser essa janela Aqui eu já personizei Mas depois vocês colocam Aqui tem língua E vai ter aqui update Vocês clicam em update E vai demorar uns temposinhos Dependendo da sua internet e tal Depois é só apertar play Lá dentro do jogo Vocês configuram do jeito que vocês quiserem E não tem segredo Vocês vão baixar o torrent Vai apertar aqui Por exemplo, no que eu baixei Torrent de configuração completa Você clica aqui Torrent Em cima do torrent Aqui é porque eu já tenho Mas não vai aparecer nada E aí vai ter esse aqui, ó CSGO, Arzane, Setup Ele vai ficar baixando No meu caso Vem pra essa pasta aqui, ó Torrent Mas Se vocês não tiverem configurado Nem escolhido nada De vocês Vai simplesmente pra pasta download Essa pasta aqui de vocês download Tá vendo? E é isso, galera Fiquem aí Com o resto do vídeo Vou deixar demonstrando Pra vocês verem Que realmente tem umas skins As skins estão pegando Inclusive Eu acho interessante Isso aqui, ó Requisitos de sistema E aqui tá dizendo Que precisa de 2 de RAM E o CSGO original Precisa de 4 Então talvez Não sei Parece que Aqui é mais leve Ou algo assim E é isso Eu vou deixar vocês vendo aí Um detalhe Durante a gameplay de vocês Por exemplo Pode Por exemplo No início da partida Ficar com as texturas bugadas Não se assustem Tá bom É normal Meio que tá carregando Então vocês ficam ali Trocando de arma Fazendo alguma coisa Que vocês vão ver Que vai mudar tudo E vai ficar normal A textura das armas Então fiquem com o vídeo Vou deixar vocês vendo Umas desmonstrações De alguns kits Que eu fiz Só de primeira Só pra dar uma olhada E uma gameplay rapidinha É isso galera Fiquem com o vídeo Deixem like no canal Se inscrevam E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL